A primeira experiência em participar do programa foi em 2010, quando adentrei na instituição. Então, foi uma experiência rica, no início um pouco de nervoso, de inquietação, a primeira vez de estar divulgando, mas em seguida me senti muito confortável por estar podendo ter a oportunidade de disseminar enquanto assuntos de saúde, como somos profissionais da saúde, e estar tendo esse espaço a mais de divulgar e educar as pessoas quanto à saúde. O programa é de fundamental importância, no meu ver, por conseguir se aproximar os profissionais, os estudantes de todas as áreas da instituição, da Faculdade de Ciências Médicas, à comunidade. Então, a gente já aproxima os estudantes à comunidade antes mesmo de eles estarem vivenciando as suas práticas profissionais. E a comunidade tem a oportunidade de conhecer a instituição e tudo de bom que a gente faz aqui dentro da Faculdade de Ciências Médicas. Primeiramente, eu queria parabenizar os 300 programas de Ciências Médicas hoje e dizer que é uma satisfação estar participando do programa. Apesar da timidez, falar para um público, uma sala de aula, é bem mais fácil do que estar de frente da câmera. Mas é gratificante poder colaborar e dar informações para a população. Você divulga a faculdade e, ao mesmo tempo, informa a população. Então, eu já fiz vários programas dando alguns conselhos e algumas informações que vão ser úteis para algumas pessoas, mas que eu acredito que tenha abrangido uma boa parte da população que assistiu e que acompanha o programa. Então, eu já fiz vários programas. Então, eu já fiz vários programas.